Música Saudações povo português Nós somos anónimos Queremos deixar a seguinte mensagem Para que não haja mais dúvidas sobre o que são os anónimos Os anónimos não são uma organização, não são uma empresa, não são um grupo ou clube, não são uma seita ou culto religioso, não são de direita ou de esquerda, não são um partido político e, muito menos apoiam qualquer tipo de figuras ou partidos políticos Os objetivos dos anónimos, não são E repito, não são, deitar qualquer governo abaixo para que nós tenhamos o poder Para os mais mal informados, os governos sejam eles nacionais ou estrangeiros São apenas marionetas do sistema corrupto, manipulativo e, chupista em que vivemos Sistema este que os nossos governantes usam para nos chupar ainda mais, como se não fosse o suficiente roubo pelo sistema Nós anónimos não queremos o poder, queremos o que é nosso por direito, como humanidade, como irmãos e irmãs, como unidade, como um todo Porque um dia, se não for já tarde demais, alguns dos que não acordarem agora, vão se arrepender mais tarde de não nos terem levado a sério, de nos chamarem criminosos e mentirosos Os objetivos dos anónimos, são Divulgar a verdade ao povo, fornecer acesso à informação que seja realística, verdadeira e, gratuita É acordar o povo para que vejam que o tempo começa a ser escasso, e acreditem que o tempo começa mesmo a escassar É divulgar e combater a corrupção, combater a poluição, combater a pobreza, lutar pela liberdade de expressão, lutar pelo direito à igualdade, seja ela monetária, cultural ou religiosa Nós lutamos por um planeta livre, em que todos nós possamos viver em paz, em harmonia e, em liberdade como um só povo Uns chamam os anónimos de mentirosos e, que preferem os políticos aos anónimos, têm a solução para acabar com a corrupção através de investimentos em bitcoin, promovendo assim o sua ideia de negócio Mas o que se esquecem de dizer é que recebem comissão por cada carteira ou conta que for aberta através dos seus links, e que também se esquecem de que se o povo pouco dinheiro para viver tem, muito menos tem para investir em bitcoins Outros, como por exemplo, os canais de televisão da SIC, que nos difamam e nos chamam de mentirosos Que venham à praça pública anunciar e apresentar provas das nossas mentiras E se nós divulgamos mentiras, então que expliquem ao povo o porquê, de nas redes sociais bloquearem e apagarem críticas e comentários por voz indesejados Para todos que não querem ver, ou aceitar E também para os que tentam calar a voz de quem tem coragem para falar a verdade Nós somos a verdade Nós somos anónimos Somos uma legião Nós não esquecemos Nós não perdoamos Esperem-nos Nós somos anónimos Nós somos anónimos Nós somos anónimos Nós somos anónimos Nós somos anónimos